MÚSICA MÚSICA Faz o leque, tá ligado né moleque, tá ligado né moleque, oi tá calor, faz o leque, tá ligado né moleque, tá ligado né moleque No estúdio do DJ Bala, mano puta que pariu, quando toca na quebrada chega até da calafrio, vou te dar um papo reta que nós chama na responsa, tipo Alkaida, tipo Iraque, só rajada, fogo e bomba Ai que não fica de neurose, oi bota carabinxereme, oi quando nós manda minha voz, aqui as paredes treme, aqui nós é disposição, nós não precisa de biofônico, nós é tipo dinamite, explodimos castelete, nós é tipo R1 Nós é tipo onete, com várias notas de 100, tá calor, faz o leque, tá calor, faz o leque, tá ligado né moleque, tá ligado né moleque Oi tá calor, faz o leque, tá ligado né moleque, tá ligado né moleque, tem um salve no biofá, bate-me hop e vê que choque, tá ligado né moleque, tá ligado né moleque